O medo é um sentimento que pode servir para que uma pessoa avance ou retroceda, principalmente no que diz respeito à vida amorosa. É natural sentir isso após uma separação, um trauma ou uma infidelidade. É comum também ter medo de viver um amor pela primeira vez e se machucar. Mas nutrir essa emoção negativa afasta todas as possibilidades de ser feliz em uma relação. Isso porque o medo gera insegurança, vazio interior, depressão e solidão. A única forma de encontrar a verdadeira felicidade amorosa é vencer esse sentimento. Mas como superar o pavor de sofrer ou de achar que tudo vai dar errado? Na próxima Terapia do Amor, todos os participantes que sentem medo de amar devem estar presentes. Casais, solteiros e principalmente aqueles que estão divorciados ou viúvos encontrarão a felicidade amorosa. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, no Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Terapia do Amor e o que não está nesse extremo! O que é isso?